Beleza, vamos fazer isso aqui então, esse algoritmo usando boolean lá no gel, lá no java Então vamos lá, guardar como dar o nome de primo lógico, certo, beleza Então pessoal, o nome primo lógico, o enunciado da questão é exatamente a mesma, certo Então o que nós temos aqui, o contador então não é mais tipo inteiro, e sim do tipo booleano, boolean, olha só Boolean, a gente inicializa ele, o que? O padrão dele, o default é verdadeiro, então true, certo Perguntou, se aqui seu número, o horário de divisão do número pelo índice for zero Então este contador vai receber, então, false, tá certo Porque então quer dizer que esse número não é primo E aqui o que eu vou dizer para ele pessoal Se, aqui tanto faz, ou eu faço, ou se o contador for igual a false Ou vamos dizer, se for igual a true, certo Então o número em questão é primo, certo Se não, aliás, se eu contador, é, sim, exatamente, desculpa Se for true é porque nenhum deles foi atribuído falso Então porque esse número é primo, se não, esse número não é primo Vamos compilar isso aqui Vamos rodar, onde está o número 5 O número 5 é primo Vamos rodar agora o número 7 é primo Vamos rodar o 8, que eu sei que não é primo O 8 não é primo, tá certo? Então o número 8 não é primo Ok, beleza, né pessoal? Muito bem, então você já sabe que eu posso substituir isso daqui por isso Olha só, se contador, tá? Então é a mesma coisa que eu fazer se contador for igual a true Então se contador significa se retornar true Se se contador for verdadeiro, tá certo? Então ele vai mostrar Se não, não Então vamos fechar aqui Compilar, executar E só ver que o resultado é o mesmo O 9 não é primo Já o 11, ele vai dizer que é primo Ó, o número 11 é primo E tá perfeitinho funcionando aqui no Java Valeu pessoal Então um abraço, tchau